Música Música E vamos que vamos galerinha Roosevelt forte aqui de novo No Monster Hunter World Com mais uma build galera Trago para vocês Mais uma buildzinha aí Beleza, essa build é de fuzil arco Pesado É isso aí galera Vamos que vamos então, vamos ver como é que ficou essa build Vamos partir Lembrando galerinha, chinelada no joinha Não esqueçam da chinelada no joinha Pois ajuda demais o canal Beleza, quem puder também Compartilha aí com os amigos E é isso aí galera Vai ser top hein Vambora Vamos ver como é que ficou Vamos lá, vamos ver que tipo de fuzil arco eu estou utilizando Como é que está essa build É fuzil arco pesado E vamos lá Estou utilizando o tarot assalto suporte galera Esse fuzil arco é bom, viu? Gosto muito dele É um dos melhores fuzil arco é um dos melhores fuzil arco que eu peguei aí no cuve tarot É muito bom, muito bom Então essa build aqui eu fiz ela baseado para esse fuzil arco É uma build avançada, viu galera? Build avançada com partes de monstros avançados Então vamos lá Amuleto Amuleto de ataque 3 Os mantos rocha firme e temporal Que eu acho mais interessante O... É o único elma que... Parte de armadura que não está avançada é o elma do Ratalus Beta Agora o resto galera É a armadura do Nerd Gigante Y O avanbraço do Nerd Gigante Y O cinturão do Nerd Gigante Y E as perneiras do Xenogiva Y Galera É uma build avançada aí Para esse fuzil arco aqui Tarot assalto suporte E a minha personalização está ali Eu ponho um escudo Né? Interessante Dá uma defesazinha interessante Supressão de recuo E mais ataque à distância É... Vamos lá Os adornos O que que eu utilizo? No tarot Joia Olhos da Mente 2 Né? É muito boa Que reduz a distância até o ponto de força máxima de munição e flechas No elmo Ataque 1 Na... Na armadura, né? Do Nerd Gigante Eu uso perfurante 3 Crítico 2 E especialista 1 No avabraços do Nerd Gigante Eu utilizo o crítico 2 Especialista 1 E mais uma joia de especialista 1 No cinturão Joia de descarregamento 3 Para aumentar um pouquinho a capacidade aí da munição E também joia especialista 1 Nas perneiras Joia potente 2 Né? Que aumenta a afinidade quando o vigor estiver cheio E mais duas joia de especialistas aí Então como ficou aí As habilidades Vamos lá Reforço de ataque Tá no máximo Olho crítico Tá em 6 Né? Reforço crítico em 3 Poder máximo 3 Disparo perfurante Também tá no máximo Mas a munição elemento É... Infelizmente não tá no máximo Mas... Mesmo assim É de boa É de boa Entendeu? Só que é aquilo, galera É uma build avançada, né? Porque tem joia de descarregamento 3 É uma joia... Eu só tenho uma joia dessa Que eu consegui aí pegar No... No último festival aí Se eu não me engano Foi no... No Grande Jagras É que eu farmei Essa joia lá E essa olhos da mente Também aqui É bem rara de cair Então são duas joias raras Né? De cair Entendeu? É... Mas... Né? Se vocês não tiverem Essas duas joias Vocês podem tá, né? Mudando e tal Podem pôr aqui Deixa eu ver O que seria interessante aqui O que seria interessante Tirar aqui Olhos da Mente Poderia sair Olhos da Mente Né? Bom... É uma build avançada É meio complicada, né? Complicada Talvez... É... É meio complicadinha Eu não sei O que que poderia pôr ali? É... É... Realmente eu não sei Galera É difícil Mas tá aí a build Galera É uma build Top Tem ataque até no máximo É um fuzil arco muito top Eu gosto demais de utilizar ele Os melhores fuzis arcos, né? Que eu já peguei No cuve tarot E é isso galera É isso aí Essa é a minha build aqui Pro fuzil arco pesado Do tarot Assalto Suporte, né? Ele é um fuzil arco Que utiliza muito munição Perfurante Então munição 2 Munição 1 E também utiliza munição 3 Ele utiliza as 3 tipos de munições perfurante É muito bom Munição perfurante com ele É o melhor que tem Pra mim ele é o melhor Então é isso galera Essa aqui é a build Beleza Topzera Então até o próximo vídeo Com mais outra build aí Que eu trago para vocês Beleza? Então até a próxima E fui!